Como é que é pessoal? Estão todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é David Pontes, PJ, estudante poliglota de línguas estrangeiras, vivendo aqui na Rússia. É isso aí. É, é. E é isso aí pessoal. No vídeo de hoje, eu vou contar um pouquinho, não é? Como é que é ser um estudante angolano poliglota, né? Vivendo aqui na Rússia, visto que já estou aqui há um ano. Esse vídeo me foi pedido pela Angopoliglota, né? Que é minha parceira aí, dos estudantes poliglotas que estão em Angola e que com certeza vão viajar pelo mundo e terão a oportunidade, nessa casa, de praticar aí os idiomas que têm noção. Então, eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida e bem simples como é que é ser um estudante poliglota, né? Vivendo esse intercâmbio aqui na Rússia, tendo noção de várias línguas. Bem, primeiramente, é muito bom. Muito bom porque há muita gente que quando chega aqui na Rússia fica meio fechado, meio acanhado de se comunicar com as pessoas. E eu basta ouvir uma pessoa que talvez fale francês, fale espanhol, fale russo. Eu chego já chegando, chego com tudo. E quando essas pessoas, nesse caso, notam que eu falo uma língua que não é minha língua nativa, eles ficam bem surpreendidos. E ainda mais quando ouvem a pessoa falar com aquela pronúncia, né? A pessoa falar tão bem, ficam ainda mais surpreendidos. Então, é sempre bom para mim. É sempre muito bom para mim. E também, né? Tendo noção de várias línguas, eu pude encontrar vários tipos de trabalhos. E só para informar que trabalhar aqui como professor de inglês, para aquelas pessoas que estudam inglês e também têm noção, nesse caso, ou que falam inglês e têm noção da gramática e têm a oportunidade de poder explicar, olha, aqui na Rússia podem fazer muito dinheiro. Verdade. Eu, como professor de inglês, eu trabalhei como professor de inglês durante quatro meses e até agora trabalho, mas online. Antes, eu estava trabalhando numa escola, num centro de formação de língua inglesa. Eu lá estava a dar aulas de inglês e recebia por semana. Por semana, certo? Por semana, eu recebia 15 mil rublos equivalente a 150 mil kuanzas ensinando inglês. E por mês, não é? Por mês, calculando tudo, eu recebia 60 mil rublos equivalente aproximadamente a 600 mil kuanzas. só ensinando inglês. E não era muito tempo que eu passava lá ensinando inglês. Eu ia para lá, né? Dava a minha aula, explicava, explicava a matéria e depois dava talvez um exercício para a prática. Então, era comum. Não fazia muita coisa. Depois, uma coisa que eu gosto de fazer é idiomas, né? E além de mais, os estudantes que eu ensinava são pessoas, ou são estudantes que falavam russo e eu tinha a oportunidade de lhes ensinar, né? Ensinar inglês falando russo. Então, eu tinha a oportunidade de praticar mais a língua russa e aprender muito mais. E outra coisa, com idiomas, tens a oportunidade de conhecer muitas mulheres de países diferentes falando na própria língua delas. Nesse caso, ele vai lhes conquistar na própria língua delas. E elas ficam mais surpreendidas e facilita o trabalho, o que já é muito bom. Outra, eu participei em um concurso onde ganhei o Mr. Ruden, que é o Mr. aqui da universidade. E nesse concurso, eu tinha que mostrar o meu talento. Bem, eu falei. Eu tenho muitos talentos, mas pronto. Vou falar sobre o talento sobre a aprendizagem de línguas estrangeiras. Eu cheguei lá no palco e comecei a falar sobre a aprendizagem de línguas estrangeiras. Muita gente sabe que a língua russa é uma língua muito difícil. Mas eu estava fazendo a apresentação na língua russa e eles sabendo que eu estou aqui na Rússia há menos de um ano. Porque naquele tempo ainda estava oito meses aqui na Rússia. Eles não conseguiam acreditar pelo jeito ou pela forma que eu falava russa. E foi surpreendente para eles. E na plateia, as pessoas que estavam a assistir e... Olá, Oi! 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 Esses estão todos os benefícios de falar outros idiomas. Mas velho aí já me parou e pronto. Enfim. Russo. Enfim. Então, neste concurso, conforme eu estava informado, neste concurso, como tinha muitos estudantes de línguas diferentes, de países diferentes, eu estava a fazer a apresentação em russo e depois pulei, fui diretamente em inglês. Eu comecei a falar, pá, pronto. eu sei que tem muita gente aqui que fala inglês, eu também falo inglês, eles ficaram já tipo, uau! Saí do inglês, fui no espanhol. Tinha estudantes que falavam espanhol, pessoas que falavam espanhol. O júri começou já a ficar surpreendido. Meu Deus! E assim fui, né? Fui no francês, fui no italiano, e então é muito bom. Esse foi um dos talentos que me ajudou, né? A ganhar aquele concurso. Além da dança, pois dancei também, Mostrei um pouquinho da nossa cultura angolana, na dança. Mostrei as nossas roupas, os nossos trajes africanos e me levou a ganhar aquele concurso. E hoje eu sou o mister da Universidade Rudeana aqui na Rússia. Então, ter noção de línguas estrangeiras, nesse um ano que eu estou aqui na Rússia, tem me ajudado bastante. Não só a me sustentar aqui na Rússia devido aos trabalhos, pelas línguas que eu falo, eu trabalhei numa empresa americana em que eu me tornei o líder de time simplesmente porque falo inglês e falo espanhol. Visto que nos Estados Unidos tem muitos estrangeiros, imigrantes que falam espanhol. Então, isso foi um plus, foi um mais, um ponto a mais que me ajudou a subir de categoria na empresa. Então, é sempre bom. Então, nesse caso, eu aconselho a todos vocês que estão aí, estudantes poliglotas, estudantes de línguas estrangeiras, a continuarem a estudar. Não parem de estudar, pois vocês só têm a ganhar estudando línguas estrangeiras, aprendendo novos idiomas. Eu estou aqui a partir de janeiro de 2023, vou começar a aprender a língua, mandarim. Tem um centro aqui em que eu vou estar lá, nesse caso, vou me inscrever para, nesse caso, aprender de uma forma mais rápida e pronto. Eu tenho certeza que nós, em Angola, não temos aquelas possibilidades, aqueles meios todos de aprender um idioma, talvez se inscrevendo num centro. Normalmente, aprendemos sozinhos a nossa forma autodidática de aprendizagem. mas eu creio que normalmente aprendemos assim porque não temos muitas possibilidades de pagar um centro, não temos muitos livros, não temos aquela conexão boa de internet. Então, por essa razão, acabamos nos esforçando e aprendendo de uma maneira autodidática. Então, o meu conselho para vocês é esse, continuem estudando, não é? Continuem estudando. Nós estamos aqui, Angola Poliglota vai ajudar, não é? sempre que tiver oportunidades para estudantes angolanos, não é? Para viajarem, irem fora do país, por bolsa de estudo, Angola Poliglota vai estar a vos deixar aí todas as informações, vai estar a partilhar com vocês e a ajudar, porque é um sonho, não é? Ver todos os estudantes poliglotas, da Angola Poliglota em vários países diferentes. Então é isso aí, pessoal. Era mais um vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like se gostaram do vídeo. David.pj é o meu nome. Angola Poliglota, tamo juntos. Tchau, 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 tchau.